Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada, e hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Frog Bouncing Adventures, esse jogo está custando 18,45 e é publicado e desenvolvido pela Rata Laika Games e Nine Ratones, e vai levar mais ou menos aí uns 10 a 20 minutos para os 1000G, tá? Tá encontrando alguns personagens aqui no jogo, e esses personagens aí tem alguns níveis específicos, tá? Temos que chegar até o nível 31 para passar o último, encontrar o último personagem, beleza? E as fazezinhas aí são bem rápidas, umas pode levar até uns 10 segundos, outras vai levar aí um pouco mais, então aqui a gente já vai passar a primeira fase, E nisso aí, tem fasezinha aí que vocês vão adquirir umas habilidades novas, tá? Um dash, dois pulos, que já vai facilitar um pouco aí as coisas E no início, se caso você morrer também, você tem um coração ali, tá? Não vai dar já restart na fase, você vai voltar um pouquinho atrás Aí se você morrer de novo, que iria ter que voltar à fase Passando aí bem rapidinho os níveis Aqui já passamos aí 5 níveis, tá? Já vai dar aí a nossa primeira conquista de nível Já estamos chegando perto aí dos primeiros personagens para encontrar na fase Essa parte aqui, a gente vai subindo em cima, tá? Aqui tem um personagem para a gente interagir com ele, para ganhar uma conquista, que é esse sapo aqui Vai te dar aí mais uma conquista Sempre presta atenção aí nessas fases, que tem outro caminho Geralmente aí tem isso, tem o personagem para a gente encontrar Então como vocês podem ver aqui, se caso você morrer, não vai ter que resetar a fase, tá? É um coraçãozinho E aqui, ó, a gente vai escapar desse gorila Nisso vai te dar aí outra conquista E aqui a gente vai para esse lado esquerdo Vamos encontrar aqui outro personagem Vai te dar aí mais uma conquista E aqui depois de escapar dos passarinhos ali, vai te dar outra conquista E aqui a gente já vai ganhar aí a nossa primeira habilidade, tá? Que é o dash Aperta o X aí, vai dar esse dashzinho para frente E aí mais uma conquista É a dos passarinhos E aqui tem outro personagem, tá? A gente encontra ali e vai te dar outra conquista E aí E aí Tchau, tchau. E aqui esses bloquinhos verdes aí, eles somem, tá? Assim que você encosta neles. E já tem que ser um pouquinho mais rápido. Já estamos quase aí na metade. E aqui temos outro gorila pra escapar. Muito bem. Já passamos aí 15 níveis. Faltando aí só mais 15 pra gente passar. E aí 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 E aqui tem outro bicho pra escapar. E aí Correr dele aí E aqui a gente vai ganhar essa outra conquista, tá? Que é de viajar nesse portal. Então a fase aí com a segunda parte. Já passamos aí 20 níveis. E aí Voltando agora é só a gente passar 10, tá? Temos que chegar só até o 31 pra encontrar o último personagem. Agora a gente tem a habilidade aí de 2 pulo. Vai facilitar muito as fases aí. Últimas fases aí pode ser um pouquinho mais demorado. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí